Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Autor e origem do tempo, o sábio a ordem nos dás, o caro irá no trabalho e a noite ao sonho e à paz. As mentes caças guardai, dentro da calma da noite, e que não venha feri-las, do dado mal a noite, os corações libertai, de situações persistentes, não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvimos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo, vem rás eterno nos céus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvimos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Por que temer os que confiam nas riquezas, e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Nem dar ao homem uma vida sem limites, E garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, Morrem os loucos e também os insensatos, E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, Suas moradas através das gerações, Mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Não dura muito, homem rico e poderoso, É semelhante ao gado mordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ajuda aí vosso tesouro no céu, Diz o Senhor. Este é o fim do que espera estultamente, O fim daqueles que se alegram com sua sorte, São o rebanho recolhido ao cemitério, E a própria morte é o pastor que os apacenta, São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seus semelhantes se desfazem, E entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, E junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando um homem fica rico, E aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo, Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, Todos te aplaudem tudo bem isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, Que nunca mais e nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso, É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudai vosso tesouro no céu, Diz o Senhor. Toda glória ao Cordeiro imolado, Toda honra e poder para sempre. Vosso é digno, Senhor nosso Deus, De receber honra, glória e poder. Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vóssois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imunado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de lês Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Toda glória ao Cordeiro imolado Toda honra e poder para sempre Todos pecaram e estão privados da glória de Deus E a justificação se dá gratuitamente Por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue Instrumento de expiação mediante a realidade da fé Assim, Deus mostrou sua justiça Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Felice eterna, ó Senhor Felicidade sem limites Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Ó Senhor, faze conosco maravilhas Pois santo e poderoso é vosso nome A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Descerçou os orgulhos Descerçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os salintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, faze conosco maravilhas Pois santo e poderoso é vosso nome Louvemos a Cristo, pastor e guia de nossas almas Que ama e protege o seu povo E pondo nele toda a nossa esperança Supliquemos Senhor, protegei o vosso povo Pastor eterno, protegei o nosso bispo E todos os pastores da vossa igreja Senhor, protegei o vosso povo Olhai com bondade para os que sofrem perseguição E apressai-vos e libertá-los de seus sofrimentos Senhor, protegei o vosso povo Tende o compaixão dos pobres e necessitados E dai pão aos que têm fome Senhor, protegei o vosso povo Iluminai os que têm a responsabilidade de fazer as leis das nações Para que em tudo possam discernir com sabedoria e equidade Senhor, protegei o vosso povo Socorrei, Senhor, os nossos irmãos e irmãs falecidos Que remistes com o vosso sangue Para que mereçam tomar parte convosco No banquete das núpcias eternas Senhor, protegei o vosso povo Mais uma vez louvemos a Deus E julguemos com as mesmas palavras de Cristo Atenção e irmãs falecidos Salmo de Deus Salmo de Deus Atenção e irmãs falecidos Amém. Amém. Se Ele libera-nos, amamos. Ó Deus, Senhor do dia e da noite, fazei brilhar sempre em nossos corações o sol da justiça, para que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.